O Marechal Rondon, ele dizia que os rios são caminhos que andam, mas é impressionante a nossa incapacidade de utilizar esses caminhos que andam. Veja bem, eu estou aqui em Magdeburg, na Alemanha, e aqui você tem o rio Elba, que é um rio muito importante. E esse rio, aqui próximo você tem Berlim, ele é importante para que o Elba, ele faça uma conexão com o Reno, que é um dos principais rios da Europa. Mas você tem uma série de canais, e para você poder cruzar esses canais, a Alemanha construiu a maior ponte navegável já feito pelo homem, que é essa ponte que você está vendo aqui. Ela tem 920 metros de comprimento, ela gastou 68 mil metros cúbicos de concreto e mais de 30 mil toneladas de aço. Inclusive, você está vendo ali em cima agora, uma barcaça que está atravessando aqui em cima, e aqui você tem outro rio que também é navegável. Por isso, é impressionante, essa obra que começou antes da Segunda Guerra Mundial, ela teve que ser interrompida, e depois eles conseguiram terminar essa obra em 2003. É claro que aqui você está numa área de APP, você teve uma grande intervenção ambiental. Mas a Alemanha fez a relação custo-benefício e terminou essa obra de infraestrutura. Por isso, quando eu vejo a Alemanha, que é um país verde, altamente preocupado com a questão ambiental, faz esse tipo de intervenção para melhorar a sua logística, é inexplicável. Por exemplo, por que a gente não consegue aproveitar o rio Araguaia e retirar desde ali Barra do Garças a nossa produção via fluvial? Imagine a quantidade de caminhões movidos a diesel que a gente colocaria pelo transporte fluvial. Por isso, é uma coisa incrível essa nossa incapacidade de utilizar esses caminhos que andam. Porque os rios, esses caminhos que andam, eles continuam andando no Brasil. Mas infelizmente, o que não anda é a visão estratégica dos nossos dirigentes.